Vem até o Clube Recreativo Atibaiano para saber todas as atrações do final de semana. Luiz, conta pra gente o que vai ter esse final de semana. Como sempre, muitas atrações. Sexta-feira, hoje à noite, vamos ter duas atrações imperdíveis. A primeira delas é o concerto pop lírico, com o grupo Invote, imperdível. E ao mesmo tempo, vamos ter no piso inferior, pizza com música ao vivo. Pra quem gosta de comer uma boa pizza, e também pra quem gosta de dançar ou ouvir uma boa música com o Luizinho do Teclado. Hoje, quem estará se apresentando é Luizinho do Teclado. Amanhã, sábado, nós teremos o nosso baile, nossa noite dançante, com a banda Premium. Que é uma banda premiada, como o próprio nome diz. E os nossos bailes, todos já sabem, nós temos 116 anos, o clube tem 116 anos de know-how em baile. E os bailes são simplesmente fantásticos, com boa banda, um bar de excelente qualidade, um ambiente charmoso, com obras de arte. Enfim, todos estão convidados para esses eventos de hoje, sexta e de sábado. Luiz, pra quem quiser mais informações, deixe contato do clube. Ok, nosso telefone é 4412-8962, e o site é www.cluberecreativoatibaiano.com. E aí E aí